Poeta Poeta Em tua inspiração Do coração Da moça Do fundo Poeta Poetinha Vaga do mundo É todo mundo Você assim Pelo você E a vida não Gosta de esperar A vida é pra valer A vida é pra levar Vinícius Velho Saramã Adesso Vou continuar Cê o teu fratello Chico Barca de Holanda Que me ha chiamato de Rio Adesso per dir-te que cê um mensagem Muito importante per te E anche per Toquinho e per Que me chiquile E per tono Me ha detto de te dire Que mesmo com toda a chama Com toda a crema Com toda a crema Com toda a crema Que a gente vai levando 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 Essa chama A gente vai levando, a gente vai levando essa manhã Mesmo com todo rock, com todo pop, com todo estoque, com todo hipop A gente vai levando, a gente vai levando Mesmo com toda estima, com todo esgrima, com todo clima, com tudo em cima A gente vai levando, a gente vai levando A gente vai levando essa rima Mesmo com toda a célula, com toda a célula, com toda a súmula, com toda a célula A gente vai levando, a gente vai tocando A gente vai tomando, a gente vai adorando essa pilula A gente vai levando, a gente vai levando a star Você está no albergo? Sim. História. Sim, aquela história de quando você mandou o tê para a sua mãe. Parla, câmera, dois, dois, três, quatro. E minha mãe, eu quero tê. O homem respondeu. Eu sou um homem velho. Você foi honesto com você? Você está muito bem. Você está muito bem. Eu estava pensando em fazer um amigo. Você sabe aquela música que fizemos para o Orfeo Negro? O filme, você lembra? Sim. Você lembra o que teve um sucesso muito grande? Todo o mundo, né? Na felicidade. A felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois, de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores. Tem flores e amores de todas as cores. Tem lenhos de passarinhos, tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada. Eu sempre trato dela muito, eu sempre trato dela muito. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Obrigada, primeira. Obrigado.